Eu dei banho lá no chuveiro Pelo menos eu não vi isso aí Eu não tinha gostado agora também Não, eu não vi também, porque eu dei banho nele Ele ficou pelado lá no quarto, lembra? Eu falei ali fora Deixa a mamãe ver aqui Olha aqui, gracinha É tão vermelho, bem Tem brinquedo lá A maioria, ele foi com manga curta com esse daí Depois Depois ele foi de casaco Na roda gigante ele foi de casaco, lembra? E num brinquedo depois ele continuou com casaco Mas antes disso, aquele radical que ele foi para o Bismarck Ele foi para essa vizinha Mas eu não me lembro dele Eu dei banho ontem nele Ele estava pelado no quarto, lembra? Enxuguei ele No enxugar, a gente vê se machucou alguma coisa Quando eu olho e falo Nossa, é essa aqui Eu não vi isso aqui não Ele não sabia falar Se tivesse sido alguma coisa que alguém bateu nele mesmo Ele tinha falado É Ele deve ter machucado lá Ele nem sabe o que machucou Eu devia ter botado aquele casacão grosso Depois